Como é que um cristão, ele diz que ama a Deus e é a favor do aborto, se o mandamento diz não matarás? Não matarás? Não, mas as leis civis estão dizendo que só depois de três meses é que aquele feto se torna uma pessoa. Antes é o que? É uma pedra que está ali dentro? Aí ela passa por uma metamorfose, depois dos três meses a pedra se torna uma pessoa, então antes é uma pedra, jogue a pedra fora. E aqui é aquilo que eu falei para vocês esses dias, imagina Nossa Senhora fecunda, né? Jesus ali na barriga dela, em uma semana ela vai na casa de Isabel e Isabel identifica que na barriga dela está o fruto do teu ventre, Jesus, ela vê Jesus.